Pessoal, vamos agora a nossa parte semifinal da aula, como nós vamos desenvolver agora a nossa API REST, de forma que ela consiga se comunicar com o nosso MongoDB e a partir daí, ao invés de eu fazer inserções, emoções, buscas, etc., dentro daquele meu array que está em memória, a gente vai fazer tudo isso no MongoDB. Aqui eu estou utilizando um pacote, vamos dizer assim, que é o pacote raiz, o pacote feijão com arroz, o driver tradicional aqui, desenvolvido pelo próprio MongoDB, para usar no Node, que é o MongoDB. Depois tem outras alternativas, esse cara aqui, por exemplo, Mongoose, e algumas outras bibliotecas que surgiram ao longo do tempo, mas eu vou utilizar esta raiz, a tradicional. Para isso, a gente vai instalar o MongoDB no nosso projeto. Então, eu vou abrir o nosso... Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, que agora eu voltei para a minha resolução normal. Vou parar meu projeto, vou dar um npm install mongodb. Certo, já instalou, vou dar um npm start novamente para estartar a nossa aplicação. A partir daí, nós já temos o mongodb. E como eu falei para vocês, eu vou mostrar uma abordagem que eu tenho para fazer esta conexão com mongodb de dados, que eu posso escolher várias aqui, uma que eu costumo utilizar, e depois, no próximo vídeo, eu mostro alternativas para as coisas que eu vou fazer aqui nesta aula. Bom, primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um database.js dentro do meu custom express. Então, eu vou colocar ele aqui, e aqui dentro eu vou colocar as especificações da conexão com o meu mongodb, inclusive importar o mongodb aqui dentro. Então, eu vou ter aqui o const, vou chamar aqui de cliente, porque a aplicação vai ser um cliente do mongodb. Então, require mongodb, só que eu quero o mongodb, dentro desse objeto que ele está exportando, e aí eu vou jogar aqui para dentro do cliente, porque eu já vou manipular direto, eu poderia só extrair o mongodb, depois fazer o mongodb, igual a client, etc. Então, eu já estou retornando o objeto que eu quero aqui, já atribuindo para esta variável aqui. Tudo bem? Depois, como eu falei, temos alternativas para isso que eu estou fazendo aqui. Além disso, eu vou definir aqui a URI. É necessário estabelecer uma URI com a conexão com o banco de dados. Essa URI do mongodb, ela tem essa carinha aqui, o protocolo. Esse mais SVR é uma questão específica para quando você está utilizando um tipo de DNS. Então, pode ser só o mongodb, depois eu deixei o material complementar para vocês verem o que é esse SVR. Se você tem usuário e password, aqui como eu instalei zerado, não configurei usuário nem password, não vou passar nada, mas se você tiver usuário e password configurado, user2.pass, arroba, aí você vai precisar aqui do seu host, do endereço aqui do seu mongodb, tá? E depois aqui você pode passar uma query string com várias opções aqui, com o número máximo de conexões, se você vai fazer a replicação dos dados, etc. Tem essas opções de conexão que eu também deixei como material complementar para vocês. Então, eu vou usar a URL mais básica possível aqui para fazer a conexão com o banco de dados, o RI, perdão, mongodb, dois pontos, barra, barra, meu IP é o localhost, dois pontos, a porta de conexão padrão do mongo, tá? E eu não terei, é a 2701, tá? Faltou só colocar o sinal de igual aqui. E aí, outras informações que eu já vou deixar prontas aqui dentro, qual vai ser a minha base de dados, que vai ser o produtos, tá? Qual vai ser a coleção que eu vou trabalhar nesse momento, que é o inventário, tá? Se eu tenho essa possibilidade de trabalhar com uma única coleção, eu já vou deixar essa coleção específica aqui dentro, ok? E depois eu vou dar um module exports, isso é igual. Vou exportar o meu cliente, vou exportar o RI, vou exportar o database, e vou exportar a collection. Feito isso, lembrando que isso é só uma das formas que a gente tem de utilizar, eu vou lá no meu index, tá? Aí vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso no index, tá? Essa forma que eu estou utilizando o meu brinco. Vou requerer o meu mongo aqui, que eu vou puxar lá do meu database. Então, ponto, barra, source, barra, config, barra, database, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mongo, aí eu tenho um objeto lá que é o cliente. Esse objeto cliente, eu vou mandar ele conectar, tá? Esse connecte, ele vai receber uma URI para conexão. Então, mongo.ri, que está dentro do meu mongo, tá? E vai receber uma função, callback, que vai ter um objeto de erro, caso do D, e um objeto cliente, tá? Que vai ser o cliente aqui da minha conexão, tá? E aí dentro dessa função aqui, eu vou fazer o seguinte, se tiver erro, então, if irs, tiver erro, tá? Se o objeto for diferente de indefinido, vou dar aqui um throw, erro, vou lançar essa exceção, tá? E caso contrário, eu vou criar a conexão do banco de dados e disparar minha aplicação, tá? Então, minha aplicação, neste caso aqui, tá? Ela vai estar restrita a ser disparada, caso haja sucesso com a conexão com o banco de dados, certo? Entenderam? Lógico que aí, ela vai ficar aberta, essa conexão vai ficar aberta enquanto a minha conexão, minha API existir, minha única conexão vai ficar aberta enquanto, de repente, estiver rodando. Lembrando que, novamente, é uma abordagem que a gente tem para fazer isso. Bom, a partir daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto, tá? Const db mongo, vai ser igual ao client db mongo.database, tá? Que é onde eu tenho o nome da minha base de dados. Então, aqui, o que eu estou falando? O cliente vai usar o db, qual db que eu vou utilizar? Aquilo que eu defini dentro do campo database, lá no meu objeto mongo, tá? Como se eu estivesse fazendo use db, certo? Depois, ah, depois não vai ser com const não, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável, collection, mongo, tá? Perceba que eu não vou utilizar o const, porque vai ser equivalente à criação com var, eu vou ter escopo global dessa variável que eu estou criando, tá? Igual db mongo.collection, e aí, o mongo, eu tenho essa informação, opa, mongo.database, .collection, ou seja, a mesma coisa que eu estivesse especificando a coleção que eu vou utilizar aqui, certo? E aí, ao invés de eu sempre colocar lá o db mongo, tá? Colocar o ponto, coleção, e aí chamar os métodos da coleção, eu já estou pegando esse db mongo, retornando só o objeto collection que eu quero trabalhar aqui para esse collection 1. Se você tiver mais uma coleção que está trabalhando, né? Você pode retornar collection inventário, collection cliente, collection e etc. Especificando as diferentes coleções que estão dentro, se tiver dentro do mesmo banco de dados, né? Senão, você pode ir acessando diferentes bancos de dados e retornando as diferentes coleções, tá? Mas isso está me retornando a coleção, no caso aqui, que a gente chamou de inventário. Só para ver se eu não coloquei errado mesmo. Inventário, tá? Então, esse cara aqui... Vai ser o inventário. Será que ele está dando um warningzinho aqui, tá? Que ele está pedindo para usar esse Unified Topology? Isso eu explico no próximo vídeo também, tá? Mas ele funciona mesmo dando este warning, certo? Bom, feito isso, tá? Esse meu collection mongo já tem um objeto de coleção, como se eu estivesse colocando lá o db inventário. Eu consigo chamar os inserts, os updates, os finds e assim por diante dentro deste carinha aí, tá? E para isso, então, agora eu vou fazer o seguinte. Já que eu quero modificar a conexão com o meu bd, o acesso ao meu bd, eu vou trabalhar lá no meu downproducts, certo? Meu downproducts estava acessando aqui essa minha base de produtos, agora ele não vai mais acessar ela, ele vai acessar meu mongo.tb. E para a gente começar a fazer os nossos testes, eu vou trabalhar no gets aqui, que é para retornar todos os produtos da minha base de dados, tá? Bom, para retornar todos os produtos, a gente viu que a gente tem lá o collection mongo, certo? Que seria a minha coleção. Se eu colocar aqui .find, eu vou colocar aqui const, resposta, só para a gente ver o que ele vai retornar para a gente, tá? Se é igual, collection mongo.file, console.log, resposta. Vou deixar meu programa travado aqui, só para a gente ver, tá? E agora, eu vou colocar aqui, vou dar um send, certo? Só para a gente ver o que vai sair na tela. E, vamos colocar aqui, veio um objetão aqui, bastante grande, com várias informações aqui a respeito da minha consulta, tá? Eu não quero usar esse objetão grandão aqui para retornar os produtos, tá? Eu quero apenas retornar os objetos mesmo, né? Como se fossem os documentos da minha consulta. Então, para isso, tá? Para eu retornar só os objetos, a gente tem uma função aqui que é chamada de Tio Array, tá? Esse Tio Array, agora, não sei por que eu apaguei meu console. Logo a resposta. Só para a gente ver o que ele vai retornar para a gente, tá? Deixa eu voltar aqui para baixo, dar o it's on. Vou dar minha consulta de novo, tá? Perceba que ele retornou uma promise para mim, tá? Com esse pending aqui dentro, tá? Então, esse Tio Array, ele vai dar o resultado da consulta, vai me retornar uma promise. Lembrando que a promise eu posso resolver ou rejeitar da minha consulta. E a gente vai acabar resolvendo ou rejeitando. No caso aqui, essa promise vai funcionar um pouquinho diferente aqui. Mas, de fato, ele retorna, esse retorno aqui é o retorno de uma promise para a gente, tá? A gente vai, de fato, posteriormente trabalhar com promise, mas eu quero explicar só o funcionamento básico dos objetos aqui. Feito isso, tá? Esse Tio Array, ele recebe, e todos os outros métodos que a gente for utilizar, eles vão utilizar uma função callback, que é o erro e o resultado, tá? Aqui, como resultados vêm bastante, eu vou deixar result só para padronizar mesmo, tá? E essa função callback, tá? Eu vou verificar se teve algum erro no processamento da base, ele vai me retornar esse objeto. Então, eu vou colocar console.log.err, tá? E caso contrário, o resultado, eu vou dar um console.log, result. Então, esse vai ser o console.log que eu vou dar aqui na tela, certo? Feito isso, vamos lá, dá um send, vou mandar de volta, tá? Olha só o que está aparecendo como resultado para mim, tá? Estão aparecendo bonitinho, tá? Um Array com os objetos dentro do meu MongoDB. Só para vocês verem, né? Tenho certeza que isso não é o objeto de erro que eu estou colocando, ó, console.log. Vou colocar aqui, resultados. Igual. Vou dar o send de novo, só para vocês verem. Vamos para lá, resultados. Então, eu tenho um objetinho aqui, já no formato, não é JSON, né? Mas o objeto do Java, que a gente transforma ele em JSON rapidinho. Que seria o objeto que eu posso responder já de cara para o meu usuário. Então, se eu quiser retornar esse objeto para o meu usuário, beleza, tá? Só que, aí o que eu vou fazer aqui para facilitar? Aí eu teria que ter um RASP JSON, enfim, ou retornar o erro, ou retornar o result, mas eu teria que ter um return para essa função único. Aí depois, do lado de fora, lá no meu consultor que está pegando a resposta desse método, eu tenho que, de certa forma, verificar se foi erro ou se não foi erro. Ou vou ter que lançar uma exceção aqui, né? Para eu pegar com o trycat do outro lado, ou para descobrir se deu erro aqui dentro, tá? E aí se deu sucesso, né? Vou ter uma resposta do método de sucesso. E aí, do lado de fora, se foi erro, né? Se deu trycat, eu vou ter que responder com o internal server, alguma coisa do tipo. Dependendo se foi algum tipo de erro de processamento que deu no banco de dados, se não for, eu responderei com o JSON, lá com 200, que deu ok, tudo bonitinho com o objeto. Eu vou me livrar de todos esses problemas aqui, de ter que dar um tipo de resposta diferente, ou ter que combinar com o usuário qual que vai ser o tipo de resposta que ele vai utilizar. E já fazer uma chamada assíncrona, então ele está resolvendo esse problema com o banco de dados, ele vai fazendo outras coisas e depois ele vai me retornar. Eu vou, ao invés de eu dar algum tipo de retorno aqui com o objeto, eu vou fazer esse método retornar uma promise, tá? Então, return ali o promise. Lembrando que a promise, ela recebe um resolve e um reject, tá? E aí, aqui dentro dessa promise, vai vir o meu conteúdo, bonitinho como é o meu banco de dados, certo? Collection, MongoDB, taraná. Se deu erro, tá? Rejet. Erro. Se deu certo, tá? Resolve. Result. Certo? E fazendo isso, agora dentro do meu gets, eu vou lá no meu controller, certo? Vou pegar onde eu estou fazendo essa chamada para o gets aqui e vai ficar um pouquinho diferente agora, tá? Porque nesse meu down gets agora, ele me retorna uma promise, né? E se deu sucesso, eu programo aqui dentro do tem, né? Se deu sucesso, eu vou pegar o resultado que ele está me enviando e vou dar um resp.json resultado, tá? Não preciso fazer, ih, deu sucesso, try, cat, etc, tá? E se eu rejeitei, eu vou dar, ou se deu algum erro de processamento também, ele vai pegar aqui no cat, vou pegar aqui o erro, tá? E aí eu vou dar um resp.json, por enquanto eu vou colocar aqui só mensagem, dois pontos, vou colocar erro interno de processamento, tá? Houve um erro na solicitação, pode ser, tá? É, houve um erro na solicitação. Vou retornar para o status 500 mesmo. E agora sai esse carinha aqui, tá? Deixa eu só ver... Ah, desculpa. Esqueci de retornar o json aqui, na verdade, né? O objeto... Feito isso, vamos, 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 vamos no nosso postman, vou dar o send, tá? E agora ele está retornando todos os objetos que, a priori, estão cadastrados lá no meu MongoDB. Só, vamos agora programar, caso o usuário passe aqui um id, em particular, né? Eu retorno só o objeto correspondente àquele id, tá? Então, vamos ter que fazer algumas alterações aqui. É, de cara eu esqueci, né? Eu não preciso mais desse resposta aqui. Já estou no callback. Mostrei para vocês, vou tirar ele. E aqui, no meu get produtos, vai funcionar de maneira bastante semelhante, no sentido que eu vou retornar uma promise. Aqui vai virar um resolve, rejecce. Eu alterno bastante entre arrow functions e outras funções, tá? Aqui dentro, vai funcionar de maneira bastante semelhante ao que a gente tem aqui em cima, exceto que eu não vou retornar um array, tá? Eu já vou retornar um objeto, quando eu tenho um único objeto a ser retornado, né? Eu não vou precisar dessa função to array. E aí, esse cara, essa função callback aqui, ela vai para dentro do método que eu estou chamando. Então, vamos lá. Collection. Mongo. Ponto. Find one. Mesmo método que tem lá no MongoDB. Qual que é o meu critério de seleção? Eu quero que o id, tá? Seja igual a esse id que está chegando aqui. O que eu vou lembrar aqui, o id que eu estou utilizando agora, o meu MongoDB, é esse id encrenca aqui. Esse id com um objeto id, tá? Não é só uma string, tá? Eu estou utilizando o próprio id do Mongo. Então, se eu passar dessa forma, vai uma string e ele não vai dar método. Eu preciso passar o objeto id, tá? Então, para isso, eu vou importar o objeto id do Mongo, const. Vai ser o object id com um D maiúsculo, tá? Igual o require. Opa. MongoDB. Vou dar o enter. E aqui, na hora de pegar o id, portanto, vai ser o object id. E aí, sim, eu vou pegar esse id e passar aqui para o find one, tá? Feito isso, eu vou ter aquela função callback, function, hackResp. Estou ficando doido. É a prática, né? Error, tá? Result. E aí, mesma coisa, né? Se deu erro, então, reject. Erro, se não, resolve. Result. Para a gente, tá? Ok. Feito isso, tá? Já estou retornando a promise. Uma outra coisa que eu vou precisar fazer é adaptar agora o meu controller para isso. Então, eu vou lá no get, tá? A gente adaptou o get. Aqui vai vir o get. Só que esse meu get, ele está pegando aquele esquema de validação que eu tinha feito para o id, que eu estava usando, né? Três dígitos, etc. Agora, eu estou usando o próprio id do Mongo, tá? Então, eu vou ter que tirar essa validação por id daqui por enquanto e, posteriormente, eu posso criar uma validação por Mongo. Mas, por questão de facilidade, eu vou fazer o seguinte, lá nas minhas rotas, eu vou tirar essas minhas validações aqui do id. Certo? E também no meu modelo, tá? Model products, eu vou tirar ele por enquanto. Só para a gente fazer rapidinho. Aqui, só estou checando o nome e quantidade de estoque agora nas outras rotas, tá? Pode checar preço, pode checar várias outras coisas, né? Só para, por questões de exemplo. E aí, feito isso, tá? Modifiquei a rota, vou lá no meu controller, tá? Eu não preciso mais de tudo isso daqui, eu só vou precisar. Já que eu não estou validando o id, certo? Vou colocar coisas bastante parecidas, só que no meu product down vai ser o get, tá? E aqui vai vir o rec.params.id, tá? Aqui eu estou pegando o parâmetro da requisição. Feito isso, opa, vamos lá no nosso push, vamos ver se deu certo. Eu vou pegar um único produto aqui que eu tenho. Vou pegar esse daqui de cima. Tá? Vou passar ele como parâmetro. Send. Opa! Veio nulo. Rec.params. Sempre coloco o parâmetro aqui. Vamos de novo. Agora, o único objetinho, já com o produto que nós estamos consultando. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, modificamos aqui o nosso get. Vamos fazer, qual que vocês querem? Vamos fazer o add, então. Vamos fazer um postzinho aqui para nós, tá? Só tinha um push, muito simples, tá? Não que vai ficar menos simples que isso, mas vamos lá, tá? Então, return. Meu promise. Resolve. Reject. Nós temos o collection.mongo. Nesse caso aqui, a gente quer dar um insert once, porque só tem um objeto assim inserido, tá? Aqui está vindo um produto, né? Ele já dentro do post, bonitinho. Então, eu posso pegar, com todos aqueles campos que estão vindo, e colocar o meu produto aqui. Insere o produto. Ou, né? Se você quiser forçar a passagem do objeto, você desempacota o objeto aqui. Então, essas duas opções, nesse caso, você queira, tá? O id, ele já vai criar automaticamente, lá dentro do mon. Então, não preciso me preocupar com o id. E, novamente, a função callback aqui, tá? Ah, vou criar tudo com o arrow function agora, tá? Ir, result. Deixa eu só passar essas daqui também com o arrow function, só para padronizar. Eu fiquei meio de... Com preguiça agora de fazer tudo com o arrow function. Ir, result. Nossa, nem estava padronizando o negócio, hein? Bom, beleza. Agora está padronizado, tá? O error result, e aí, a mesma coisa, né? If, err, reject. Er, else, resolve. Results. Aqui, bonitinho, tá? Agora, vamos tentar adicionar o produto. Vamos lá para o post. Vamos ver como é que está meu body aqui. Ó, tem o nome, não tem o id. Tem esse Apple, xxx, xxx, etc. Tá? Vamos tirar esse RD que está indo, tá? Produto inserido com sucesso. Vamos ver se ele, de fato, inseriu lá no meu BD. Vamos abrir o roboto aqui. Roboto, não. Robo, 3D. Vamos pegar aqui o inventário find. Temos aqui o nosso último iPhone, xxx, xxx, Apple, etc. Inserido com sucesso aqui no nosso BD. Deixa eu usar esse daqui. O que é que eu consigo dar zoom? Zoom in. Zoom in. Que acho que fica melhor para mostrar para vocês. Pelo teclado não está indo, não. Vamos lá. Zoom in. Vamos dar um refresh aqui para mostrar para vocês. O nosso último produto aqui, o nosso iPhone, que nós acabamos de inserir, certo? Bom, então, com isso... Ah, tá. Inseriu, mas eu esqueci de modificar uma pequena cosita. Ele inseriu porque foi chamado essa promise. Dentro dessa promise tem um insert, né? Mas, de fato, eu não modifiquei esse meu DAO aqui para receber o resultado da promise, certo? Então, aqui eu vou fazer algo muito parecido, só que vai ser o productsDAO.add. Vou pegar só o dem. E o catch, certo? Se deu certo, vai vir essa mensagem aqui, né? Produto inserido com sucesso. Então, Rasp.json. Produto inserido com sucesso. Essa vai ser a modificação. Muito provavelmente... Opa. Eu comi uma parte aqui, tá? Json. Objeto erro. Agora sim. Posso até tentar inserir de novo. Vamos lá, post mesmo. Tá? Deu produto inserido com sucesso. Vamos dar um refresh. Tá? Aqui para baixo eu tenho dois iPhones aqui. O XXX. Como eu não estou fazendo algum tipo de validação, né? Saber se já tinha o produto com o mesmo nome, etc. Ele deixou inserido, certo? Beleza. Além disso... Bom, nós temos que deletar produtos agora, tá? Antes de ir para o update, eu vou fazer o programa, o delete. Então, vou só mudar para o get aqui para eu pegar um ID de produto que ele tem. Certo? Provavelmente eu vou apagar essa repetição do meu iPhone. E agora eu quero programar, então, o delete. Então, vamos lá. O nosso código. Dentro do meu DAO. Remove. Certo? Novamente, return new promise. Resolve. Reject. E aí eu vou fazer a consulta. Certo? Temos lá o collection.mongo.delete1. Aí eu vou passar o critério que eu quero. O critério é bastante parecido com aquele critério do meu find1. Eu vou passar o ID do objeto que eu quero remover. E aí, novamente, a nossa função callback, ERR e o result. Certo? Bom, se deu erro, if ERR, vou dar o reject, passar o erro, else, vou dar o resolve. E passar o result. Ok? Feito isso, vamos lá. Opa, não é que não. Aqui eu vou pegar um... Ah, eu sempre esqueço de programar o meu controller. Deixa eu aproveitar e apagar esse cara aqui. Vamos alterar o nosso controller aqui. Nosso controller vai ficar bastante simplesinho para o remove, né? Eu tirei os erros de validação dele. Eu vou tirar estes carinhas aqui, né? E agora o meu remove, ele vai ficar bastante parecido com este carinha aqui. Isso vai ser o produto removido com sucesso. Então, dá o remove.getparams.id. Vai ter o then e vai ter o cat. A mensagem vai ser o produto removido com sucesso. E aqui eu vou tirar esse produto inexistente, mas eu vou falar para vocês como que a gente vai validar este produto inexistente aqui. Ok? Vou apagar esse cara aqui também, tá? Então, peguei os parâmetros. Não preciso mais dessa consulta aqui. Na verdade, não preciso mais nem desse carinha aqui. Já vai direto. Pegando o rec.params.id. Supondo que está vindo o id bonitinho aqui para mim, tá? E a gente vai dar a mensagem em caso de sucesso, produto removido com sucesso. Se for o resolve que foi acionado, se for o reject, eu vou pegar o erro, tá? Lembrando que como eu não estou usando estes parâmetros, eu posso deixar simplesmente a passagem vazia aqui, tá? Mas eu costumo deixá-los mesmo assim. Feito isso, vou pegar aqui o id para ser removido, tá? Deu send. Retornar o objeto, porque eu estou no get, né? Pequena anta, delete. Produto is not defined. Vamos ver qual foi o erro que deu aqui. Ah, aqui. Percebi que eu tinha stiff. Nossa, como que eu estou... Percepção baixa, hein? Produto removido com sucesso. Agora vamos dar um getzinho aqui para ver. Tem um iPhone xxxx e não tem o outro aqui. Então eu removi ele da minha base. Inclusive, se vocês não confiarem no meu back-end, tá? Agora eu só tenho aqui um produto com iPhone xxxx. 10 elevado a alguma coisa, hein? Ok, pessoal? E, para finalizar... Vamos programar o nosso update. Nosso update, ele tem as validações de parâmetros, mas primeiro eu vou mexer ele lá no down, tá? Então, no produto, novamente, nós temos lá o nosso colega... Opa! Return new promise. É o nosso... O nosso... Resolve... Resolve... Ejet... E... Vamos lá chamar a nossa collection mongol... Collection mongol... Ponto. Agora vai ser o update one. Então, update one. Vou passar qual que vai ser o meu critério de remoção, né? O critério aqui vai ser com base no id. Então eu vou copiar aqui o meu id igual object id. E, dada essa seleção, tá? Eu vou passar um outro objeto, que vai ser o que eu quero atualizar. Então vamos separar ele, deixar ele bonitinho, separadinho aqui. O outro objeto que eu quero atualizar, tá? Os dados dele, que eu quero atualizar, estão vindo aqui dentro dos dados, certo? Só que lembra que quando eu estou aqui dentro do update, tá? Eu tenho que utilizar o set, dois pontos. Aí a gente passava o array com os dados. Esse array com os dados estão dentro dos dados. Então eu tenho aqui o set e dados. E novamente a vírgula, tá? Que eu vou chamar aquela função callback com o erro e o resultado. Então, err result, aí eu vou chamar ele aqui, certo? E, opa, if err, reject err, else resolve. Opa, resolve o resultado pra mim. Vamos lá no nosso controller para alterá-lo, né? Então, eu posso tirar esse produto ID. Depois já vou mostrar como que a gente vai fazer aqui. Esse meu ID parance vai vir pra cá. Tá? Não preciso mais desse produto, nem deste carinha aqui. E... Agora esse cara aqui, ele retorna uma promise. Portanto, vai ter o deno e o cat. Vamos só dar uma identada bonitinha aqui. E essa mensagem, produto atualizado com sucesso. Ela vai vir parar aqui. Certo? Feito isso, tá? Vamos fazer um pequeno teste. Post. Então, postment. Eu quero... Para o put. De quem que eu quero atualizar? Eu vou atualizar este último carinha aqui. Então, a ID que eu quero atualizar é desse cara. O que que eu quero atualizar, tá? Eu vou atualizar o nome. 10S. Vou colocar celular com resolução de 8K aqui. Armazenamento, 256. Quantidade de estoque, 40. Tá? Produto. 28.000. Tá? A especificação é o tal. Vou tirar a data de cadastro que eu não quero. Nenhum nome do fabricante, tá? Então, eu só quero atualizar estes dados aqui. Feito isso. Send. Produto atualizado com sucesso. Vamos verificar nossa base de dados. Refresh. Tá? Agora, ó. iPhone 10S. Quantidade de estoque, 50. Preço. Tela lá. Que foram os campos que eu alterei aqui na minha base de dados, tá? Ó. 28.000. iPhone 10S. Não alterei a marca, categoria nem nada. Especificações, né? Vamos ver aqui, ó. Especificações. Eu tenho aqui a resolução com 8K. Beleza? Então, com isso, concluímos aqui nosso API REST com acesso a MongoDB, com validação de campos, tá? Tanto é que se eu tentar atualizar, esqueci de fazer esse teste, né? Dá o Send. Ele não vai atualizar o nome do produto, ó. Porque o nosso campo, essa validação de campo do back-end está barrando, tá? Conseguimos fazer isso. Nosso projeto está organizado no MVC. E aí, vamos só dar uma pequena olhadinha como que ficou aqui o nosso controle, ó. Tem as rotas. Basicamente, a chamada dos DAOs. Ah, pessoal. Antes de finalizar, eu esqueci de mostrar umas pequenas coisinhas pra vocês, tá? Agora, com a nossa nova versão, já via MongoDB. Se eu passar um ID inválido, que não esteja no formato do MongoDB, tá? Então, vamos supor que eu queira fazer um GET, ou deletar, por exemplo. Vamos pegar uma base de ID dele aqui, tá? Chamar o DELETE. Vou colocar alguma coisinha do tipo, tá? Ao invés desse 8C aqui, eu vou colocar um www só pra fugir do formato dele de ID, tá? Se eu colocar o send, ele já vai dar um erro, tá? Houve erro na solicitação, significa que eu rejeitei a solicitação. Porque, nesse caso, quando a ID tá inválida, não tá no formato do MongoDB, ele já rejeita a solicitação. Só que, se eu colocar um formato válido, era C, eu vou trocar pra D, deu produto removido com sucesso, tá? Tá indo, deu produto removido com sucesso. Se eu dar o send, deu produto removido com sucesso. Se eu dar o send, deu produto removido com sucesso. Ele tá removendo e eu não tenho esse ID na minha base de dados pra remover. Por que que isso tá acontecendo, tá? Ele tá acontecendo porque o ID, ele não é inválido, tá? Então, se eu colocar aqui um Xão maiúsculo, é o ID válido. Deu erro na solicitação mensagem. Então, esse D minúsculo aqui, ele considera como ID válido do Mongo, certo? E quando o ID tá válido, qual que é a minha resposta, mesmo que não haja um produto pra ser removido? Então, eu vou lá, aqui no meu remove, tá? Eu tenho o resultado aqui, eu vou dar um console.log. E aqui eu vou colocar o result, só pra gente ver o objeto que ele tá retornando como resultado, tá? Vou dar um send, só pra gente ver o que aparece. Tá vendo que aqui, ó, ele tá retornando um objeto com o resultado. Pra gente, tá? E um dos campos de resultados que eu posso utilizar aqui, tem outro que dá pra pegar também, que eu acho que tá aqui pra baixo. Que é o Delete Count, tá? Mas eu gosto de pegar esse daqui, que é mais simplesinho. Que ele dá o status, tá? A solicitação foi feita com sucesso? Isso foi, tá? E o meu N aqui, ele tá igual a zero, tá? Ou seja, nenhum objeto, nenhum elemento aí foi removido da minha base de dados. E aí eu posso utilizar esta informação a meu favor, tá? Como? Posso pegar, então, já que eu tenho posse dessa informação aqui do N. Vou salvar, vou lá no meu Controller, na hora de remover, certo? Eu vou pegar aqui a minha resposta, só que ao invés da minha resposta agora, ser nesse formatinho. Opa! Eu vou verificar se o meu resultado, ó, se... Opa! O meu resultado, ponto, result, que é o objeto que eu tenho aqui dentro, ó, result, ponto N for maior que zero, quer dizer que eu removi produtos, certo? Aí sim, vai ser o Rasp.json produto removido com sucesso. Caso contrário, tá? Eu vou dar aquela mensagem antiga, que é o Rasp status 404, ou seja, não encontrei. Vou colocar aqui produto não encontrado. Tudo bem? Então, essa é uma validação. E aí eu vou também criar um objetinho aqui, que seria o produto não encontrado, tá? Vou colocar aqui objeto const obj não encontrado, vai ser igual produto não encontrado. Então, a hora que eu for ali no obj, vamos lá, obj cadê, 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 produto não encontrado, tá? Aí virá obj não encontrado. Feito isso, tá? Feita essa atualização, a hora agora que eu tentar remover, tá? Produto não encontrado, certo? Eu não vou mais remover, vou passar mensagem que é o sucesso, se eu nem encontrei o produto da pessoa. Então, essa é uma forma que a gente tem de fazer isso, tá? Ou também, você pode fazer uma verificação dentro do seu DAO e rejeitar caso o N seja zero. Você tem essas opções aí pra você fazer, certo? Bom, no update a mesma coisa. Então, nós vamos também processar este resultado aqui e eu vou copiar, tá? Então, eu fiz aqui, só vou trocar o produto atualizado, tá? Então, aqui dentro, ok? Só que aqui vai ser o produto atualizado com sucesso, certo? E na hora, deixa eu aproveitar e já tirar aquele printzinho que tava aqui dentro. Opa, sobrou um negocinho aqui pra baixo que eu não tinha visto. Onde que eu tenho o console.log aqui? Console.log. Ah, eu já tirei. Nossa, que besta. E agora, na hora de retornar um único produto, né? O que que tá acontecendo? Se eu dar um get aqui, algo que não existe, né? Tá vindo nulo. Vamos ver o que que acontece lá dentro, então, no meu DAO. Vamos pegar o DAO. Vamos pegar o get.org. e vamos dar aqui um console.log result. Muito provavelmente ele vai vir nulo, né? Mas só pra gente confirmar, ó. Send. O que que tá acontecendo? Tá vindo nulo, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ifzinho aqui dentro do meu get, tá? E eu vou fazer a seguinte verificação. Então, vamos colocar aqui. Se o meu result, tá? Ele existe, ou seja, ele é diferente de nulo, eu vou dar um resp.json.resultado. Else, tá? Vai ser aquele meu, o mesmo, a mesma resposta que eu tô dando quando eu não encontro o objeto, tá? Então, vai ser resp.json.404. Objeto não encontrado. Certo? Vamos lá atualizar agora, tá? Tá vindo aqui. Opa. Aqui é resultado. Agora sim, tá? Ó, produto não encontrado. E se eu passar, né? Só pra gente fazer o teste, né? Passar o ID de um produto que existe. Vamos colocar aqui. Send. Aí ele me retorna o produto. Ok? Então, feito isso, né? Que eu tinha esquecido desses pequeninos detalhes que a gente pode até aproveitar o próprio objeto de resultado do Mongo pra fazer essas validações, né? Nós temos aqui o nosso controlador, as rotas, né? Então, retorna uma função que processa a rota. Basicamente, nós estamos chamando o DAO e pegando a resposta do nosso DAO aqui fazendo uns ifs, tá? Dentro dessas respostas. Algumas dessas verificações que Zé pode jogar pro DAO também, tá? Eu prefiro deixar ele aqui no controle, tá? O DAO busca e retorna. Busca e retorna essas informações. O nosso DAO, tá? Inclusive, vamos deixar ele mais limpinho, né? Que eu não preciso desse meu array de produtos que ele nem tá sendo utilizado mais aqui dentro. Basicamente, ó, ele tá utilizando aqueles métodos que a gente viu dentro do Mongo, né? Nada demais, exceto esse two array que mudou um pouquinho no find quando eu quero retornar todos os objetos. O resto, básico, idêntico, tá? O que a gente tinha usado no Mongo é, com exceção do callback pra eu pegar os resultados ou o possível erro. Certo? Ó, insert one, delete one, appendate one, tudo bonitinho. E nós temos aqui o nosso produto organizado, os produtos, nossa API organizada aqui nas validações que eu quero fazer dentro do model, né? Nas minhas rotas dentro do routes, no meu DAO produto dentro do DAO especificamente pra isso, tá? Nosso controlador controlando as chamadas, pegando as respostas, enviando aqui para o requerente, tá? E no final das contas, vimos o MongoDB aqui, que é um banco de dados show de bola também. É isso, pessoal. Então é isso e até mais.